3, 2, 3, 2, 3 É, tá forte? Onde é? Onde é? Como fosse o 1, sabe? Estamos aqui no seu local Ó, de novo, cara Isso não é bicho A entidade, hein? Ó, a regra é o seguinte Estrela É... Bora aqui, né? É, o rosto do outro foi foda Nada nos fazer mal Beleza? Não é com o seu que vai ser Pode ser desse Não tem a brilhada Ela tá afundando o chão, ó Tá mesmo, cara Vai caminhando, hein? Vai se banhar essa boca É banhado, cara Vai dar uma infrage Vai voar tudo, hein? É, né? Não, olha! Essa coisa tem que tirar, né? Pode se ver, né, cara? Pode se ver, né, cara? A noite vai ser bom, né? É, vai ter que ver Nós estamos nos acompanhando? Nós estamos nos acompanhando? Tem que ter uma forma Olha pra se ver, né? Você consegue ver? Olha o biquinho aqui também Olha o biquinho ali, mano 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 Eu não vou pegar na tomada pra te mostrar, tá? Não, eu também não vou Tem que ter uma rola, uma coruja, vem ver, rap Um animal, né? Olha o biquinho ali Olha o biquinho ali Nossa, que ele está sacrificado O que você fala? Não, ele está viajando ali E os outros? Você mora aqui? Olha, olha, olha a foto e não vê nada Ah, louco É na mão É uma alma morta? É, o biquinho ali Olha, quando tem esse negócio aqui É que eu te ensino aquela presente É, esqueci o nosso Esses bichos aqui Pra que ele... Que ele comem para na madeira, sabe? É... Olha, olha É, pra gente ter cuidado Pois é Olha o tamanho daquele lado Você tem que ter cortado para a floresta Olha o tamanho da floresta Acho que não Cuidado com o que? Não tem nada aqui, mano É Ah, mano, tinha certo Verdadelemente, ninguém vem aqui, né, cara? Caralho, eu passei Quase Eu passei Deve ser um pórrido, cara Ele tem que começar a treinar tudo Foda, cara Vou roupear a fundinha inteira Eu reuni e amarei o tênis, cara Estou com ele aberto Caraca, o tamanho desse pão Foda, bicho, hein? Já tinha que ver, eu voltei Como tem? Fala, como vindo? Fala, sim, meu Nós já falou, mas fodeu, já Deu um ano, tá com baixo, hein? Se você cria as pedras Vamos subir aqui, aqui, ó Vocês querem mandar mensagem para a família? Esse é o momento Depois eu vou divulgar o vídeo Olha, o vento Olha Não, não é esse Acho que é aqui o buraco, hein? Vendo Vendo? Vendo? Fala, tá lá Vai em cima, Pia Não, rasta Tá passando assim, ó Sabe? Não, esses... Tá vendo? Viu? Ó Não sei se ela é esquina Não, não é esse Isso aí, ó Esquisito, né? Vamos lá Tem até mais pra frente? Pode ter a última Você é muito louca Só nós Fazendo um gole de frente Sozinho E longe É É Eita Pega Vamos lá Até a última lá E é só até a comida E E E E E Esquisito alimento, Rafa Faz que Faz o de raso aí, gente Pois é Tá, pega Sei lá Que bicho foi Voou É É É É Pássaro E É É É Uma É É Aumento do nada, galera. Vamos errar o caminho, é só ir reto. Ai, você quer ser que eu entro na floresta? Essa floresta é nativa, cara. Tem que terminar o absurdo. E fechada, né, cara? E o vento, hein, que não tava sem vento. Ah, depois eu vou ativar o Speed Boss, vamos até a última pedra lá, eu ativo ele e eu ativo ele. Ele tá com fome esquisito quando ele vem. É, né? Ele tá parecido com uma subida, mano. Pode ser, hein? Vamos até o posto lá, do posto e volta. Olha, já não tá aqui de vento. Pois é. Puxa esse sequino, nós, sabe? Isso. E aí, gente, que passou ali, pode ter pulo ali, ó. Sim. eu fiquei até o rosnado quando escutei o rosnado eu não sou de correr mas nessa hora eu entrei o carro mais rápido no carro e aí 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 e ai e aí e aí e aí mas é bem bag lanes não conhece meio A coisa que eu pedi que os caras do Youtube é que eles não tocaram e isso não mexe Tem a última pedra lá, quer ir até a última, tirar uma fila A volta vai ser melhor Nossa, que esquisito isso aqui, cara Parece, sei lá, trabaca É um pássaro, meu Deus Agora você viu o pássaro, né? Nossa, eu não vi a pôsar aí, ó É ritual, meu Deus Ritual, sabe de Deus o que é isso aí Nossa, esquisito, hein Esquisito E ali é um filhotinho, Rafa Squisito Uma coisa assim que não é tudo o dia que você vê, não E a pena pra cima E a pena pra cima É o limite Salve, galera Estamos aqui no limite Saiba de Deus aonde Boa tarde, pessoal Deixa que você se inscrever lá no canal, meu dia de boa, hein Tem coisas boas lá, hein Apesar que eu mudei o nome pra Rafael Crispim Bezerra Salve Salve, salve, galera Quase me embolei Quase não, eu me embolei Aí, galera Os caras deram muita risada Os caras ali deram muita risada, mano Cara, imagina um buraco, mano Estamos de dia E as entidades ainda não falam Cuidado, cuidado, cuidado E eu só escutando, não dei atenção Cai no buraco, galera Ali, ó Pode ser uma cova também Não afundei o corpo Porque eu me joguei pra frente Suria um pouco a roupa, né Beleza Gelado Gelado pra caramba Estranho, hein, cara Nós passamos ali, hein, cara Nós passamos no mesmo buraco É o mesmo lugar Que você passou ali Eu passei ali agora, pô Pois é Eu tava escutando as entidades, né, cara Tem as do mal Tem as almas que estão mortas E tem as entidades, né É verdade, o vento espalhou É Verdade, o vento espalhou Ah, falando o vento agora? Pois é Que doideira, hein É o mesmo lugar Que nós fizemos O leque pisou ali Pois é, cara Não tinha fundado O leque pisou bem Não tinha nada ali Não, então era Não tinha nada, viu, né Não tinha nada ali Não tinha nada ali Quer dizer, tem cara O leque pisou bem E aí É o mesmo lugar